Eu apresento para você agora a linha de escadas de alumínio modelo extensível da Rotterman. Aqui na Dutra Máquinas você encontra 10 opções de escadas com estrutura de alumínio modelo extensível, com capacidade de até 120 kg, podendo usar em 3 posições, em ar, estendida ou fechada. Ela é ideal para pintores, instaladores, eletricistas, entre outros.